Salve, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o TadgeBR, galera, pra vocês verem mais um vídeo pra vocês, mano. E no segundo vídeo do dia, vamos tá vendo o monstro raro mais lindo que a BBB já fez nesse jogo. Tô aqui na cabana estacional, mas ele foi lançado na Ilha de Osso, que é o nosso incrível e maravilhoso Oconco Raro. Galera, olha esse raro, meu parceiro. Que isso, mano? Lindo, lindo demais, mano. Vamos tentar fazer aqui. Bom, pra quem não sabe a combinação aí, né, mano? Pra você conseguir fazer o raro, é a mesma combinação do normal, então você pode tentar de duas maneiras. Colocando o Juparrilhão e o Oconco, que vai ser mais fácil de você conseguir, ou colocando a Kaina mais o Stracula. Você decide, beleza? Então, vou tentar fazê-lo aqui de primeira aqui em cima. Não saiu. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver aqui embaixo pra gente ver se a gente consegue. Ok, tem que dar mais de nove horas na instalação normal e tem que dar mais de sete horas na instalação aprimorada, né, pessoal? Então vamos vir aqui, vamos torcer pra eu não gastar muito diamante. Vou cortar o vídeo aqui e quando eu conseguir ele, eu volto aí com vocês. Pessoal, nem demorou muito, foi bem rapidinho aqui. Consegui ele, deu nove horas e vinte e dois minutos com a instalação aprimorada. Com certeza vai dar em média de umas 14, 13 horas na instalação normal, beleza? Então, conseguimos aqui, deixa eu ver nesse normal aqui e bora ver como que é o ovo dele. Ó, interessante, interessante. Muda a corzinha ali, mas da hora, da hora. Curti. E bora colocar ele na ilha, o conco raro. Mano, até desgrandifiquei o meu conco normal aqui pra colocar ele perto pra gente ver a diferença. Mano, olha esse o conco raro, meu parceiro. Mano, se liga na trene... Mano, ficou muito tenebroso, velho. Ficou muito top, mano. Que isso? Melhor raro, já lançado. Mano, com certeza, mano, é um dos melhores, velho. Porque olha esses detalhes, mano. Com certeza mudou um pouquinho as coisas, né? Só mudou mais aqui essas abas que ele tem aqui agora aqui no pescoço dele. Mano, mas ele ficou muito bonito, velho. Esse azul aqui com esse branco, essa caveira aqui. Agora, realmente, ele parece ser um monstro de osso, né? Até porque antes ele tinha um elemento de osso e nem parecia ser. Mas agora... Mano, olha isso, velho. Olha a diferença, mano. Olha os olhos. Mudou a cor do olho. Mano, ficou muito top, cara. Eu curti demais, pessoal. Curti muito mesmo. Ele fazendo o som dele aí, né, mano? Cara, ficou muito top, velho. Que isso? BBB. Acertaram de mão cheia nesse raro. Porque, mano, ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. A descrição dele aqui a gente deixa pra ver no vídeo lá de curiosidade, né? Dos monstros, se a gente fizer dele no futuro. Mas, mano, amei. Amei mesmo o Okonku Raro. Então, boa sorte aí pra vocês conseguirem fazer ele, galera. Porque o bicho tá lindo. O bicho tá bonito. Então, esse vídeo tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês acham. Pra mim, ele tá no top 3 raros mais bonitos. Ainda mais nos raros mágicos de fogo. Mano, pra mim, ele tá no top 3 fácil, fácil, fácil. Mas, então, galerinha, comenta aí o que você achou. Deixa o like. Fui.